Olá, eu sou a Gabi Fadel, bem-vindos a mais um Fadel News, aquele vídeo onde eu comento as principais notícias dessa última semana. E antes da gente começar, você já sabe, não se esquece de curtir o vídeo se você gosta aqui do Fadel News, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda e vire um lindo e mágico unicórnio muito bem informado. E vamos para as notícias. A gente teve o falecimento do Silvio Santos com 93 anos nessa semana. Ele morreu no dia 17 de agosto por causa de uma branco-pneumonia decorrente ao vírus H1N1. E o Silvio Santos é uma dessas pessoas que a gente vê até a concorrência colocando de lado as diferenças. O Jornal Nacional da Globo fez uma homenagem muito bonita ao Silvio Santos. E assim, olha só, eu nem de longe acho que as pessoas quando elas morrem viram santas, sabe? Eu acho que todo mundo tem ali seus defeitos, mas eu sou contra essa visão romantizada das pessoas. Eu acho que as pessoas são humanas, elas têm os seus erros e os seus acertos. E faz parte da condição humana mesmo, sabe? Tem gente que vai gostar da gente, tem gente que não vai, tem gente que vai aprovar o que a gente faz, tem gente que não vai. E tem muitas coisas que a gente pode falar que seriam problemáticas no Silvio Santos. A gente também tem que colocar o contexto ali, né? O Silvio Santos é um homem que tá aí as suas três, talvez até quatro gerações mais velhas do que você aqui que tá assistindo. Ele estava com 93 anos. Então é claro que uma pessoa de 93 anos não vai ter a nossa cabeça de pessoas mais novas, o nosso compreendimento do mundo e de identidade. Eu acho que é importante a gente colocar em certos contextos esse tipo de coisa. E por mais que a gente possa talvez não aprovar todas as coisas que o Silvio Santos falava ou que fez na carreira dele, a gente ainda assim pode sim celebrar as coisas gigantescas que ele fez. Ele foi uma pessoa que transformou a televisão no Brasil. E muita gente que já trabalhou com ele ou já conviveu com ele, deu depoimentos sobre o Silvio Santos, né? E entre os vários depoimentos da internet, um que me chamou muita atenção é no Twitter de uma menina que teria trabalhado com o Silvio Santos na produção. E ela tava falando do carinho que ele tratava todas as pessoas que iam na plateia do programa dele. Que ele fazia todos os patrocinadores do programa darem brinde pra essas pessoas. Mas ele dava duas sacolas cheias de lanche pra essas pessoas que muitas pessoas levavam pra casa. Porque eram pessoas muitas vezes que estavam desempregadas, que estavam com alguma dificuldade financeira. Ele pagava pra todas aquelas pessoas estarem ali. Ele dava muita atenção àquele pessoal da plateia. E eu acho que isso que acaba transformando ele e a maneira com que ele dava com a TV numa coisa tão especial, sabe? E é claro, tem várias outras coisas que a gente poderia falar aqui de problemáticas, da atuação dele durante o período de ditadura militar no Brasil, né? Entre outras coisas. Mas nesse momento eu acho que vale a pena a gente celebrar, celebrar as pessoas pelo que elas fizeram de bom. Todo mundo vai ter feito coisas ruins também. Mas é bom a gente lembrar das coisas boas principalmente. Agora eu quero a opinião de vocês num negócio, tá? Se você não conhece a Chapéu Rowan, eu te apresento ela agora. Estamos aqui em uma imagem da Chapéu. A Chapéu é uma das artistas que mais cresceu esse ano. No Brasil, eu sinto que talvez ela não seja ainda tão conhecida, mas ela é um verdadeiro fenômeno nos Estados Unidos. Tanto é que a gata se apresentou no Coachella e ela não foi nenhum headline nem nada. Mas a organização do evento falou que ela foi quem mais atraiu o público. Se você pesquisar os shows dela e as aparições, você vai ver que é uma multidão gigantesca. A gata é um grande fenômeno. A Chapéu Rowan é considerada, assim, como um sopro, assim, novos ares. De ser uma artista diferente que coloca muito esforço nas apresentações, no figurino, na maquiagem. Uma coisa meio, tipo, a gente via Lady Gaga ali em 2010, 11. Só que a gata fez uns vídeos que falavam sobre a interação dela com os fãs. De pessoas que gritavam com ela na rua, do carro. Que vinham pedir pra tirar foto sem falar com ela. Que ela já teve problema com o stalker. De gente que seguia a família dela. E que essas coisas não estavam ok. E aí, dividiu muita gente. E eu queria saber o que você acha sobre isso. Porque, assim, é claro que a gente tem que entender que artistas são pessoas e que todo mundo pode dizer não pra qualquer coisa. Ninguém é obrigado a nada. Não é só porque você conhece, consome o conteúdo de alguém, ouve a música daquela pessoa, assiste um filme que ela participou. Que você, de repente, tem algum direito sobre aquela pessoa. Ela ainda é um ser humano com todas as peculiaridades dela. E com o direito de, talvez, não querer tirar uma foto se ela não quiser, né? Fazer alguma coisa. E aí, teve muita gente defendendo o que a Chapéu disse, né? Que é importante os artistas saberem tentar colocar limites nesse tipo de coisa. Porque a gente tá chegando numa interação aí parasocial entre público e artistas. Que é muito tóxica pros artistas. Porque eles são vistos literalmente como objetos. Mas esse papo dela também trouxe bastante críticas. Gente dizendo que é isso que vem com o trabalho. E que, beleza, você criticar pessoas que talvez estejam... Talvez não, né? Que estão realmente te ameaçando, te perseguindo, perseguindo seus familiares. Que estão fazendo coisas ali que são realmente, de fato, desrespeitosas. Mas uma outra coisa é você colocar nesse mesmo saco uma pessoa que foi pedir pra tirar uma foto com você. Ou pedir um abraço. Porque, no caso, ela até falava de pedir abraço. E aí, eu quero saber a opinião de vocês sobre esse assunto. Porque a Chapéu tá sendo um grande fenômeno. E também é muito difícil, eu imagino, pra uma pessoa que tem uma carreira musical ali. Que era uma carreira musical, assim, bem quietinha na dela, sabe? Que não era uma pessoa muito grande, com muita atenção. E que, de repente, sabe? No mais absolutamente nada, a gata explodiu. Deve ser uma mudança e tanto de vida. Ai, gente. E a novela entre Elon Musk e Alexandre de Moraes ganhou um novo capítulo. Desde o início desse ano, o Elon Musk tá cismando com o Alexandre de Moraes. E o Alexandre de Moraes tá botando no cu do Twitter um monte de coisa. O Alexandre de Moraes, basicamente, pediu pra que o Twitter bloqueasse o perfil aí de sete pessoas. No caso, entre políticos e influenciadores, enfim. Inicialmente, isso sob uma multa de 50 mil reais por dia, pra cada dia que o Twitter não bloqueasse esses perfis. Só Deus sabe em quanto que tá essa multa agora. Porque eu acho até que esse valor diário já até aumentou. Só Deus sabe não. Alguém, com certeza, sabe. Esse alguém não sou eu. Mas essa multa já passou de milhão há muito tempo. E aí, o Twitter resolveu, nessa semana, fazer uma postagem no site, no perfil deles, de Global Affairs, tá? Como se uma rede social precisasse de uma parte para falar sobre Global Affairs. Vocês são uma rede social. Vão baixar a bola, né? Mas não é isso que o Elon Musk quer fazer com o Twitter. Nunca foi isso que ele quis fazer com o Twitter. O objetivo do Elon Musk com o Twitter sempre foi ter controle político. Eu posso falar que é isso nesse canal. Foda-se. E aí, ele foi lá e fez uma postagem dizendo. Na noite passada, o Alexandre de Moraes ameaçou nossos representantes legais do Brasil com prisão se não cumprimos suas ordens de censura. E aí, pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi, papopopopopopopó, disse que encerrou as atividades no Brasil. Twitter não tem mais escritório no Brasil. E eles chegaram a, inclusive, postar esses documentos que o Alexandre de Moraes teria enviado para o Twitter. Que, inclusive, está dizendo que está sob sigilo. E aí eles terminam assinando assim, ó, suas ações são incompatíveis com o governo democrático. O povo brasileiro tem uma escolha a fazer, democracia ou Alexandre de Moraes. E aí aqui eu quero explicar sobre como democracia funciona e como os poderes públicos funcionam, sabe? É por isso que a gente tem três grandes poderes, né, o executivo, o legislativo e o... Gente, esqueci, caralho, qual que é o terceiro? Executivo, legislativo, judiciário, obrigada, obrigada, valeu. E é por isso também que a gente tem presidente da Câmara, presidente do STJ, presidente... Tem várias ali pessoas, porque o objetivo disso, especialmente num regime democrático, é que ninguém tenha um poder totalitário. O presidente de um país não é um poder totalitário, ele é regulado por todos esses outros órgãos, por todos esses outros presidentes, esses outros poderes, para que a gente tenha um equilíbrio. Todos eles se autorregulam entre si. Então, se você está tendo um problema com um cara que é um dos presidentes de um desses órgãos governamentais, isso não significa que isso é um atentado à democracia. Isso significa, na verdade, que a democracia está funcionando. Mas o Elon Musk, né, o grande objetivo do Elon Musk é agora ser essa grande marionete da extrema-direita, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E você pode perceber que essas atitudes dele de ficar, ai, pipipipi, papapó, porque as decisões governamentais, ai, a censura, a censura, elas só valem para lugares onde ele tem aí algum interesse político de alguma forma, né? E que não vai doer no bolso dele. Ele tirar o escritório dele do Brasil não dói no bolso dele. O Twitter no Brasil já vai muito mal. Os anunciantes já se retiraram da plataforma, porque a plataforma virou um grande antro de golpe, bote. E várias outras coisas que eu não quero nem mencionar aqui, porque o YouTube vai desmonetizar meu vídeo, entendeu? Então, para ele, tanto faz quanto fez, tirar o Twitter deu um foda-se. Tirou da plataforma. Ah, Dani, se tirou do Brasil, foda-se. Não faz diferença nenhuma para ele. Mas, né, em outros países que tem regimes que muitas vezes não são democráticos, ele não está nem aí. Ele faz as coisas que precisa fazer lá, entendeu? Inclusive, na China, que sequer tem Twitter, ele fica de boa com a China. O problema dele é em lugares onde ele sente que ele tem algum controle político que ele consegue influenciar de alguma forma para que esses países ganhem governo de extrema direita. Esse é o grande rolê. E é por isso que, vocês sabem que aqui nesse canal, eu tenho um problema muito grande com bilionários, ponto. Mas com o Elon Musk, assim, muito mais. Mas é por isso que eu não gosto de bilionários, gente. Porque, assim, uma pessoa, uma única pessoa, um único indivíduo com as suas ideias todas tortas do jeito que elas são com o Elon Musk não deveria ter a porra do poder que ele tem só porque ele tem dinheiro. De fazer o que ele quiser, quando ele quiser, e ficar ameaçando o governo. Meu anjo, tu não tem nada a ver com o Brasil. Recolha essa sua insignificância? Mas aí não. Aí o cara tem dinheiro pra caralho, aí ele não entende que ele é insignificante, entendeu? Ele acha que ele é grande coisa. Só que ele não é. É um merdinha insignificante ainda assim. Como todos nós somos. Todos nós. Todos nós. Floquinhos de neve especiais. Só que aí aparece um floquinho de neve especial que ganhou muito dinheiro, né? E fica essa merda. Desculpa, gente. Eu fico puta. Eu fico puta. Eu fico muito puta. Que esse é o caralho do mundo que eu tenho que viver às vezes, entendeu? Aí eu tô gravando essa porra, esse vídeo aqui, e eu fico puta. Eu devia ter que cancelar esse fadelinho. Porque às vezes só me drena a minha saúde mental, entendeu? Eu queria viver de ler meu Kindle em outros mundos de fantasia que eu não tenho que lidar com nada dessa merda. Mas não. Tô aqui, no mundo real. Fazendo essa porra. E o influenciador Gustavo Tubarão, essa semana, gravou um vídeo onde ele fala que ele teve uma recaída do vício dele de pornografia. Ele gravou uma série de vídeos usando que nos últimos dias ele tinha tido recaídas, que ele tava se sentindo muito mal, mas que antes disso ele tinha passado um ano e meio sem assistir pornografia. E falou de como esse vício afetava ele, e no caso ele falava do espírito dele também. E aí eu quero conversar com vocês um pouco mais sobre o que é o vício em pornografia. Em primeiro lugar, o vício em pornografia, ele não é, assim, uma coisa que é oficializada como, de fato, uma doença ou um vício, né? Tudo que é doença tem um código, de fato, né? Pra ser oficializado. O vício em pornografia não é oficializado desse jeito. Mas o vício em pornografia, ele também é uma coisa extremamente nova. Imagina só, gente. Há quão pouco tempo a gente tem acesso à internet? E aí você pensa mais ainda. Nesse acesso à internet que a gente tem hoje em dia, com pouco tempo, esse acesso à internet é rápido. Porque se você considerar que a gente já tinha internet nos anos 80 e 90, ainda assim, você tem que pensar que essa internet, ela não era rápida o suficiente pra que a gente tenha a quantidade de estímulo que a gente tem hoje. Se você queria assistir um filme, se você queria ver alguma coisa, ainda assim, demorava um tempo até você conseguir baixar aquele filme, né? Assistir aquela mídia. Hoje em dia, você assiste um vídeo em velocidade, em tempo real, você clica e imediatamente ele começa, muito diferente de como era antes. E você tem uma infinitude de conteúdos que foram fabricados por causa dessa facilidade da gente consumir mídia. Então, de fato, a possibilidade de existir um vício em pornografia é uma coisa daí de uns 20 anos pra cá, no máximo. Talvez nem isso. Talvez uns 15 até. E aqui, vamos contextualizar o que é um vício e como que você pode definir se você tem um problema com um vício em pornografia ou não. Em primeiro lugar, pra gente entender uma coisa que é um vício, ela precisa trazer algum prejuízo pra nossa vida. Principalmente quando a gente fala de um vício que é um pouco mais abstrato, como um vício em fotografia. Enfim, desculpa. Um vício em pornografia. Tô falando um bagulhinho aí, eu me escangalho de risco. Enfim, me perdi no personagem. Porque quando a gente fala de um vício como, por exemplo, um vício em cigarro, é uma coisa que é muito mais prática, né? A gente vê, é um hábito, ele traz um dano muito visível à nossa saúde. Um vício em pornografia é uma coisa um pouco mais subjetiva, né? Então, como que você sabe? Só porque você assiste pornografia, necessariamente você é um viciado em pornografia? Não. Do mesmo jeito que só porque você bebe um drink, não significa que você é um alcoólatra. Quem vai conseguir medir esse prejuízo na vida é você. E aí, tem algumas coisas que podem ser um sinal. Se você, por exemplo, deixa de fazer os seus compromissos por causa desse hábito, se você acaba tendo prejuízo na sua vida sexual mesmo por causa desse hábito, se você acaba deixando de lado outras coisas, se você acaba consumindo muito mais do que você gostaria, com muito mais frequência do que você gostaria, se você não consegue se propor a ficar um tempo sem acessar esse tipo de conteúdo. Isso são algumas das formas que você consegue medir e entender se você tem um vício com isso ou não. Existem também outras formas e outros jeitos que isso pode te afetar, sabe? Por exemplo, que tipo de conteúdo você está assistindo e como você se sente depois de assistir esse conteúdo. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso justamente para a gente conseguir entender o que é e as pessoas conseguirem identificar se elas têm um problema com isso ou não. Achei, assim, muito incrível uma pessoa com uma influência tão grande quanto o Gustavo Tubarão falar sobre isso não só porque é um assunto que muita gente não fala, como também acaba sendo um assunto que você se sente um pouco exposto, né? Um pouco não, muito exposto. Agora chegou a hora da gente falar da grande fofoca da semana. A Kéfera foi entrevistada pela blogueirinha e nessa entrevista ela falou de algumas pessoas que já passaram na vida dela, né? Entre elas, por exemplo, o Gustavo, que é o ex-namorado dela, e a Bruna Louise. E é aqui que a gente vai falar dessa história. Num trecho da entrevista, a blogueirinha fala da Bruna Louise e pergunta por que as duas teriam se afastado, né? Fala da antiga amizade das duas. E a Kéfera, nesse momento, fala que elas teriam trocado algumas DMs e que elas teriam conversado sobre esse assunto. E que a Bruna dá a entender que talvez ela pudesse ter confundido as coisas e se apaixonado pela Kéfera. O que ela sentia em relação a mim na época? Que talvez ela tenha confundido um pouco as coisas. Nossa, ela tava apaixonada por você? Mentira! Foi eu que tava na DM, meio que mais ou menos o assunto. Ah, você tá inventando pra mim. Cara, te mostro depois os DMs, mas foi meio que isso. Gente, a Bruna Louise é apaixonada por você? Sei lá, foi, não sei. Você tá sendo sincera comigo? Tô. A Bruna, caso você não conheça ela, ela é uma das maiores comediantes que a gente tem atualmente no Brasil. E aí, no stand-up que ela fez, alguns dias depois, ela deu a resposta dela. E uma das coisas que a Bruna fala na resposta dela, né, que ela leva de muito de boa, muito tranquilinha. Mas uma das coisas que ela fala ali é que aquilo foi algo que foi dito em privacidade, né, e que ela jamais imaginou que alguém fosse expor as DMs dela. Ela não confirma que aquilo é verdade ou não, mas ela também não nega. Ela faz ali várias piadas que dá a entender que talvez isso realmente tenha acontecido, que realmente isso tenha sido conversado. Claro que eu vou falar dela, daqui fora, que eu levei. Gente! Um fora com delay! É um fora retroativo! Parece que eu tava vendo uma retrospectiva do ano e... Ah! Levei um fora! Mas aqui, eu quero falar da gravidade do que a Kéfera fez. Pra início de conversa, que você expor conversas privadas sem autorização de uma outra pessoa é crime. Apesar dela não ter necessariamente exposto com prints e etc. Então, eu não sei se isso poderia, de fato, ser considerado como um crime dessa forma. Mas, ainda assim, que não seja exposto com prints é algo que é extremamente errado. Principalmente, você expor uma pessoa dessa forma com um assunto tão delicado. Você imagina só, a Bruna, ela é uma mulher feita já, que tem uma carreira solidificada. Ela faz um monte de especial de comédia, tem especial de comédia Netflix, Caralha 4 e tal. Você abriu numa pessoa que tem a vida dela toda feita. Isso! Vai fazer ela ficar sem dormir por umas duas, três noites. No máximo. Sabe? E vai dar aí pra ela, um material pra ela fazer a comédia dela. Beleza! Isso porque a gente tá falando de uma mulher adulta. Com a vida dela feita. Com toda a estrutura dela. Agora, você imagina só, se a gente tirasse alguns anos de vida dessas pessoas. Vamos cortar aí a idade das duas pela metade. Vamos dizer que a Kéfera tinha aí os seus... Sei lá, quantos anos a Kéfera tem? Trinta? Será que ela já tem? Quinze? Seus quinze, quatorze, quinze anos. As duas. Imagina só como não seria pra uma pessoa nessa idade, em que a pessoa ainda não tem toda essa estrutura, a pessoa ainda não tem toda essa certeza de quem ela é, da vida que ela leva, todas essas coisas. Você tá ali ainda no tutorial da vida. É o tutorial da vida. Adolescência. Quando você está aprendendo, tá começando a aprender a fazer ali uns negócios que é um pouco mais difíceis, sabe? E aí, chega alguém e expõe uma coisa que você falou de uma forma privada. Porque no caso, a Kéfera dá a entender que a Bruna, naquela época, estaria se descobrindo como bissexual. Então, você coloca isso, né? Transfere essa situação pra uma situação de pessoas bem mais novas. Isso poderia ser motivo de alguém tirar a própria vida de ser exposto dessa forma. Não é porque a Bruna não vai fazer isso que deixou de ser errado. Que deixou de ser você causar uma exposição, um constrangimento a uma pessoa desnecessário. Parece, sim, uma coisa tão sem nenhum peso de consequência, mas que eu duvido que seja. Eu aposto que a Kéfera pensou sobre isso antes de ela ir pra blogueirinha. Ela pensou que nos assuntos que poderiam ser perguntados pra ela. Eu realmente duvido que isso tenha vindo assim, que ela não tenha pensado. Mas eu não consigo entender ela chegar nessa conclusão de expor isso dessa forma. Com toda a sinceridade do meu coração. Sim, eu tentei de várias formas tentar entender isso. Porque isso não é uma exposição absurda de uma pessoa que... De uma comércia privada. De uma situação muito delicada pra muita gente. Que não traz nada de bom pra imagem da Kéfera. Eu não consegui entender qual que foi a lógica por trás dessa sequência de ações. Fiquei sem entender. Eu sei que pra Bruna isso vai ser tranquilo, sabe? Então, assim, no final não vai ter uma grande... Grandes consequências disso. Mas me preocupa a normalização desse tipo de coisa. Me preocupa muito a normalização da gente estar cada vez mais confortável em expor outras pessoas dessa forma. Igual às vezes eu vejo no TikTok, por exemplo, a galera contando algumas coisas extremamente pessoais com histórias que envolvem outras pessoas. De uma forma extremamente casual que eu fico... Mas, gente... Assim, tipo... Eu acho que... Isso é uma coisa que eu acho que a gente tinha que rever. Todos nós, coletivamente, como sociedade. O quanto que vale a exposição, muitas vezes, de uma outra pessoa. E, às vezes, até mesmo da nossa. Se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir. Se inscreve no canal, caso você não seja inscrito ainda e vire um lido e mágico unicórnio muito bem resolvido. Muito bem informado. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.